Bingo Cris no Acabo, man Isto é moça entreteira, man Bolsa, moça, empresário Como é? Haha Ostequing Dama Lux Guadama Fatima Gogo Mankera cola Mankera cow Metchu rekoe哦 Milenade do Ima send ité nathalie Hiya, nathalie Hiya, hiya Mankera cola Mankera go Metchu rekoeoe emile Milenade do Ima send it day Nathalie Hiya, hiya Hiya, hiya Anu machula itinyo Amgui amulha kwa kampani Wotu kono malo Karina eka mama Guile akele Karina eka kere matele A mama ea wako Yaro humilo a mama Atuma bepito Amgui amulha kwa kampani Wotu kono malo Karina eka mama Guile akele Karina eka kere matele A mama ea wako Yaro humilo a mama Mangira gula Mangira gula Mwe turutu we mile Mwe ndi tumotandiche Natali natale Ya hiya natale Ya hiya Mangira gula Mangira gula Mwe turutu we mile Mwe ndi tumotandiche Natali natale Ya hiya natale Ya hiya Anna majula ite Amgui amulha kwa kampani Mwotu kono malo Karina eka mama Guile akele Karina eka kere matele A mama ea wako Yaro humilo a mama Atuma bepito Amgui amulha kwa kampani Mwotu kono malo Karina eka mama Atuma bepito Amgui amulha kwa kampani Yaira iya Iaira iya Pra minha irmã Maria, o do Nando, Sonny, você é King, né? Quero uma da Rihala, a mamãe é eu, Zende com Vátima, Inquitito, o do Ivani, Lutiboy, O do Nando,amãe, A marryinga, Largo, Lutiboy, O do Caracliar, a mamãe, É nairr Rihala, Mange rako, metu rupu, emile, milendi, tumatande, trena, tali, natale Aia, natale